Música Embaixador Timor-Leste da República Indonésia promete se busca a solução da fronteira entre Timor-Leste e a Indonésia. Embaixador Timor-Leste da República Indonésia Roberto Soares compromete seu esforço de busca a solução quando há problema da fronteira terrestre no marítimo entre Timor-Leste e a Indonésia durante o mandato. Roberto Soares atolia hirakne afangasurmalo o Presidente da República Jiriam Jorta II. Liga diretamente o Indonésia na fronteira Rai, na fronteira Estase e o mandato do União busca a solução para a solução para o benefício para a nação a nesse país vizinho que ele olhou cria o ambiente de beque na quão ele está no espírito de solidariedade amizade para a torre a paz, a estabilidade e a fronteira. Vanjira questiona quando a figura deve substituir a posição anterior a nesse assistente especial se for negocia da fronteira terrestre no marítimo diplomata nem até tem nem lá os de competência. Ainda não é competência do primeiro-ministro do União depois o primeiro-ministro que se decide como atua nao serviço ligar o assunto do União e a supervisão do primeiro-ministro do União e a decisão do União que a atua colher com o assunto do União e a tempo firmar para que seja a decisão ruma. A gente pronuncia a gente divulga boa tira sem autorização a gente vai passar ultrapassa e a gente vai passar a decisão. Roberto Soares a atuar fronteira Nactuca nesse segmento Ida-NB contribui a tuvele completa a totalidade de soberania Timor-Leste da União e da maneira Roberto se continua com a atenção especial no seu esforço tomado atual negociação da União e da União Mateus Romário Bem-vindos e amém.